Salve rapaziada, tudo bem? Aqui que fala o Riccioli, seja bem-vindo ao meu canal. O like, o compartilhamento e a inscrição é muito importante para o canal crescer cada vez mais. Ative o sininho das notificações para não perder vídeos novos. E assista o vídeo até o final para entender o conteúdo. No vídeo de hoje, galera, vou dar mais atualização a respeito do... Do Remaster Porco, que está fazendo no Red Dead Redemption 1. Vou apanhar a vinhetinha aqui, depois nós continuamos com o conteúdo. Volta a vinheta. É o seguinte, galera. Ontem eu postei o vídeo aqui no canal falando do anúncio oficial divulgado pela Rockstar do Red Dead Redemption 1. Do Playstation 4 e do Nintendo Switch. Depois desse dia, galera, a Rockstar Games foi bombardeada pelos fãs. Porque isso é decepcionante. Depois que ela fez esse anúncio, com esse post ridículo do Red Dead Redemption 1 no Playstation 4 no Nintendo Switch. Um monte de gente caiu em cima da Rockstar. Tem um monte de memes no Twitter oficial da Rockstar por causa disso. E a mesma coisa, galera, que aconteceu com o GTA Trilogy. Se vocês for lá no Twitter oficial dela, na Rockstar, ver o teaserzinho que aconteceu o anúncio. Tem um monte de gente reclamando. Tem um monte de gente xingando. Tá uma catástrofe tremenda, galera. E também... O jogo vai vir com legenda em português só para o Playstation 4 e para o Nintendo Switch. Porque já no Xbox One e no 360 no caso, que é o jogo original, vai continuar o jeito que tá. Legendas em inglês, jogo em inglês no caso. E também vai ter um update de 4K e 60FPS e 120FPS. O Xbox One e o Xbox Series. E no caso, vai ter melhoria nenhuma. O jogo vai estar flopado praticamente. Com 30FPS. Full HD. Sem melhoria, sem nada. Vai ser lançado esse game no Playstation 4 e Switch. Olha, galera. Sinceramente. O povo tá metendo a linha na Rockstar Games com razão. Porque isso não se faz com o fã. Antigamente, galera, no Playstation 3 e 360. O Red Dead Red Dead foi bem show de bola. E tá sendo até hoje. Principalmente no 360. Porque tem um monte de gente que tá julgando esse game no 360. Mais informações eu ponho aqui pra vocês, galera. Porque isso não acaba por aí. A Rockstar Games, ela sempre tá fazendo essa ganância em vários jogos dela. Você lembra? Do GTA V. Que foi lançado em 2013. Agora, galera. Tá tendo um remaster do GTA V. Até na nova geração. No Playstation 5 e no Xbox Series. Não vence, galera. Ela ganha dinheiro só nisso. Ela tem que melhorar a situação. Vê o que aconteceu com o GTA Trilogy? Que foi um fracasso tremendo. Não vendeu. E isso vai acontecer com o Red Dead Redemption. Não vai vender. Vocês entendem o que quer dizer, né, galera? É isso. Eu tô meio chateado com o Rockstar. E com razão ainda. Não é só comigo, não. É com vários fãs também. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Jogia em que você curtiu. Compartilhe com amigos. Acesse meus redes sociais na descrição. E também acesse meu Instagram e meu Discord. Que é por lá que eu converso com vocês. Quem quiser me seguir no Facebook. Lá tem o... Posso algumas coisinhas por lá. Mas eu sempre falo com vocês pelo Instagram. Que é mais fácil pra mim. Beleza? Então é isso, galera. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Aguardo por novidades. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho